Onde era a casa de Adão e Eva? Era o universo inteiro. No processo seguinte, no processo civilizatório, existe a ideia de isolar, controlar e administrar. A salvação humana depende de que alguém controle as coisas e as tentativas de controle. Sempre terminam muito mal, terminam em guerras, revoluções, morticínios, desilusões, decepções, sem fim. A salvação humana depende de que alguém controle as coisas e as tentativas de controle.